Sim. 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 Examen, ante uma série de apartados, poderíamos elegir primeiro qual fazer ou teria que começar por ela? Vale. Aqui já sabemos que o touro é uma rotação. Ah, para ver, só sabemos o enunciado. Vale. Obrigado. 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 E essas variatrices seriam as rectas invariantes? Ou seja, tem que ver com as reflexões. Obrigado. 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 Quando dizemos, suponemos conhecidos, exatamente a que se refiere. Vale, vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Obrigado. 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 Não sei se é bem, mais ou menos. Esse seria o outro. Ah, vale, 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 vale. Não sei se é bem, mais ou menos. A ver, cara de vídeo me liado. Não, claro, porque se é ponto feio, claro. Não, claro, porque se é ponto feio, claro. O ponto feio. Não, por abaixo. Não, claro, porque se é o outro. Não, claro, porque se é o outro. Obrigado. 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 Então está materializando. Obrigado. 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 E isso é o que a mim me custa ver, discernir aqui entre os dois casos. O que não há pontos feitos. E por que o B prima seriam paralelas? Esos momentos que se me escapa agora. Obrigado. Obrigado, senhor. Obrigado. 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 O sea, perdón, repite, repite la pregunta. Sí. El C prima, que es punto fijo. Hombre, por eso sería una anotación. Sí. La rotación. La rotación. Y si no habíamos hecho el apartado del primero, ¿cómo haríamos? Gracias. 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 Y otra vez, sería, pues, los otras dos, tres composiciones. Gracias. 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 Obrigado. Obrigado.